O que importa onde tu tá, é que sempre nós vai te amar Nunca veio de abandonar, fuga na VT foi bem sucedida Lutando nas avenidas, pode ir pra que o destino é o Elipa E alguns dias se passou, na bangueira os caras soltou É uma preta cor de chumbo, nas ondas tudo amarelo E no mate ela foi encontrada, pode ir pra que ela tava enterrada Não pega se não se os vermi colar na quebada Não pega se não se os vermi colar na quebada Um sentimento por ela, igual nós temos na favela Que é uma preta cor de chumbo, nas ondas tudo amarelo Manda aquela lá Eu sei que vai melhorar, vai sim Mas isso aí vai depender de mim E pode vir, e pode vir As coisas boas da minha vida Só cancelar as ruínas É que a semente dá inveja Se plantar no meu jardim Só que eu já vou te avisar E nessa letra nós vai se expressar Sabedoria e as palavras em dia Com certeza a nossa mente é blindada Com certeza a diferença Que é desacreditor E nós não ia ter futuro Só nós se esqueçam do que eu te falo Gira aqui, gira aqui, gira meu amor Tá melhorando pra você girar Aí o mundo vai dar volta Aí eu vou falar pra vagabunda Eu não te quero e quero que tu chora Eu vou falar pra vagabunda Aí eu não te quero e quero que tu chora Chama, 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 chama Chama as gatona E aquelas que é cavalona A beta pequena não Seleciona as grandona Tem que nesse fim de semana Batei uma festa em goma Convoquei os aliados Trazendo as rabetona Bebeu, ficou louca Ficou doida Que agora tá no ponte E ela senta bem de boa Vai, sua cachorra Vai, sua cachorra Não queria dar pra mim Foi só eu sacada Foi a que ela entrou na minha casa Que ela ficou toda assustada Que a gatona é mó boisona É que o papai patrocinava Chegou toda a trajada Na minha quebrada Quis ativar de procês O pulso tá cheio de prata Certo relaxar E tô certo relaxar Certo relaxar Que aqui as rabetona São bem-vindas na minha quebrada Tá né, sua cachorra Certo relaxar Certo relaxar Que aqui as grandona Aquela dia das milhares São bem-vindas na minha quebrada Não, aquela lá lá não foi isso Mas não vai sair daqui Pobre sofrido E olha como nós tá hoje No peito a lacosteira E no pé nós vai de Yocle E no gaza de Porta Na beira moda a hora Escolhe logo o voo Hoje não vou com corola E vai chegando lá Nós vai soltar na sua mão Pega o toque do corola Pega o toque da bestró Vai, vai, vai Passei no baile Mó trajadão Que as minas ficou focadas Mas em cima do avestrão Tava chagalhá Tudo ciclonado Com uma peça na cintura É com o moleque do lado E depois do baile O B.O.E foi a A.G.S Eu não confio nesse dureque Mas o B.O.E se compromete Até o final deu a fã já era Mó no gui dão Você perdeu E quando eu falei Só a E A pô Cê se calou Mó na cidade É isso mesmo Mó na Mó na